Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim de edição. 2.034 de hoje, domingo 29 de julho de 2012, vamos ao Jornal André Amorim. Tijuca será o primeiro bairro, nova PM, vai começar pela Zona Norte. Na capa da revista já é domingo, viciados em caminha, você vai saber a respeito da Megev e Vila do Edirantes. Na sessão ataque, Brasil arrebenta e ganha 3 medalhas. Elas não têm TPM, você vai saber a respeito das mulheres que tentam segurar o TPM. No caderno de um período de um dia, o mapa da mina vai faturar a vaga na Petrobras. Essas outras notícias de cabo de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do Sérgio Fuxico e com algumas notícias do Sérgio Fuxico e com a piadinha do dia. Ok? O Jornal André Amorim começa agora. Esta é a outra notícia do Sérgio Fuxico e com uma mais do Jornal André Amorim. Esta é a outra notícia, está lá, para você. Contra o Jornal O Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custou 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra Sérgio Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro Sérgio 20.715-003 E o telefone é o 022-21-2461-0 Sem, sem, sem. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, da 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7h30 da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Piadinha Corrigindo, é a edição 2044 do Jornal André Mãe. Olá, piadinha. Professor sem vergonha. Todas as crianças haviam saído na fotografia. E a professora estava tentando persuadir-os a comprar uma cópia da foto do grupo. Imagine que bonito será quando vocês forem grandes e todos digam Ali está a Catarina, é a advogada. Ou também, este é o Miguel, agora é médico. Ouviu-se uma vozinha vinda do fundo da sala. E ali está a professora, já morreu. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal de notícias até o fim E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Tijuca será o primeiro bairro Nova PM vai começar pela Zona Norte O treinamento das unidades de polícia pacificadora Será adotado nos futuros batalhões de polícia de proximidade As UPPs do asfalto Os novos quartéis são bem mais modernos Altos sustentáveis e abertos aos cidadãos Na coluna, diz Igor Gasparetto Na página 38, o melhor da vida Quando surgiu um pensamento ruim Não lhe dê atenção Na página 39, na coluna do padre regional do Manzotti Força da família O diálogo e o afeto são as melhores armas contra as drogas Na página 2, na coluna do Martim da Vila Só a polícia A pacificação não trouxe creche nem postos de saúde Na página 18, na revista Jaé Diolaria para a Malhação Ágata Oliveira será a nova estrela da novela Ainda na Jaé, domingo Viciados em Carminha BGA vivido por Adriano Esteles Entra para a galeria das maiores vilãs da TV brasileira Cai na boca do povo e vê aí nas redes sociais Detalhes na capa da revista Jaé Comerciantes lutam para reduzir ISS e turbinar vendas de carros em Nova Iguaçu Detalhes na página 2, na seção baixada Na seção Rio de Janeiro, na página 8, pesquisa revela que os homens mentem mais do que as mulheres Saiba como detectar No caderno de empregos, o mapa da mina para faturar vaga na Petrobras Veja profissões com mais chances e como se preparar para o mercado de gás e energia Na página 37, na seção saúde, elas não têm TPM Para se livrar da atenção pré-menstrual, mulheres fazem como a ginasta Gabriela Soares Anticoncepcional para suspender a menstruação Na seção ataque, Brasil arrebenta e ganha 3 medalhas Um dia histórico em Londres No judô, Saia Menezes é ouro Primeira vez que uma mulher ganha no judô, na Olimpíada É... vai ao Brasil, né? E Felipe Kitadai, bronze Tiago Pereira é pata na natação O país fechou o primeiro dia em quarto lugar, graças a Piauiense Saia Que explodiu de alegria ao vencer a romena Alina Dimitro, então campeã Ainda na seção ataque, Vasco fica no 0 a 0 com o Inter e perde chance de ser líder E agora, as notícias do site Bofo Chico A Fazenda 5 Leuacla acha a língua portuguesa muito difícil? Piau diz que o povo não compreende a letra do lino nacional Lá o Vava e Viviane Eles estavam conversando na varanda da sede na tarde de domingo, dia 22 Entre outros assuntos, eles falaram sobre as dificuldades do povo brasileiro para falar E escrever as palavras corretamente Leu disse que acha a língua portuguesa muito difícil E Vava concordou A Performer deu o exemplo do lino nacional E questionou como as pessoas podem cantar com orgulho se nem conhecem as palavras que estão dizendo Aí tinha um sábado brasileiro que não sabe cantar no lino nacional Vava ainda se lembrou das pessoas que tem o costume de dizer menas O cantor disse que se incomoda muito quando vem falar de maneira errada Mas é mesmo, cara Não é menos, não é menos Gente Ana Paula Oso disse assim Não penso mais em voltar a atuar Reclusa em seu sítio, na cidade de Santa Rita do Passa 4, em São Paulo A atriz revela que está focada na vida pessoal Com parte dos cabelos presos apenas pela presilha Sendo uma maquiagem no rosto e com uma silhueta mais cheinha Ana Paula Oso chamou a atenção dos convidados De uma festa realizada no Clube dos Cavaleiros Vitorino Machado, em Rio Claro, cidade natal De seu marido, Henrique Pinheiro, a 172 quilômetros de São Paulo Aos 37 anos, completados no dia 16 de julho A atriz parece mais feliz do que nunca Ao lado do marido com quem se casou há exatos dois anos Desde então, a atriz optou em viver recluso em seu sítio Na cidade de Santa Rita do Passa 4, no interior São Paulo Segundo ela, as festas glamourosas fazem parte do passado Agora, Ana só sai de casa para compromissos familiares E alguns encontros com amigos próximos Após deixar o elenco de insensato coração E pedir demissão da TV Globo Ela passou a recusar todos os convidados Para novelas, filmes e espetáculos Deixei a Globo por uma questão muito pessoal Os detalhes disso pertencem a mim A minha história de vida Fiz muito mais amigos do que inimigos do meu trabalho Completa Para a atriz, foi o melhor caminho que nos tomou Nos últimos tempos Isso foi melhor do que nunca Tudo foi muito bem pensado e consciente Sinceramente, foi bem difícil de tomar essa decisão Que me consumiu E até me custou problemas familiares Revela ela que não me reconheceu em uma atriz com sua mãe E ainda negou ter engravidado Isso me deu não acontecer Para ela, a agenda cheia de compromissos profissionais Com jornais intermináveis de gravações E poucas folgas semanais Ajudaram a minha decisão Ser ator é ter o glamour como obrigação Você sempre tem que estar bem Deve cuidar obsessivamente da aparência Sem muito espaço para a vida emocional Mas não é que não se causou, sim E muito Cheguei à conclusão que não é só o dinheiro de fama Que a gente deve viver E estava nessa vida ocorrida desde os 12 anos Desabafou Aliás, a Ana Paula gostou de saber Que o novelista Valceria Carrasco Lujou a sua atitude em abandonar o mundo da fama E a chamou de corajosa Valceria é um querido Um autor maravilhoso e muito competente Pode até ser que um dia eu decida voltar Não sei, mas por enquanto não penso em retornar ao trabalho não Afinal de novo É, né, boa sorte, né A Ana Paula Rose Mas boa sorte mesmo Muito bem, muito bem, muito bem Deve a ser que luta na justiça para recuperar os bens A família da atriz é apontada como laranja No esquema que envolve desvio de 58,7 milhões de reais Desde março de 2010 Deve a ser que enfrenta um sério problema na justiça Ela, os dois irmãos e a mãe Fão apontados como sendo usados pelo pai O empresário Ricardo Ribeiro Seco Como laranjas No esquema que desviou 58,7 milhões de reais Dos cofres de estado Esta foi a tese defendida pela família Acusada pelo Ministério Público de participação No esquema de desvio de recursos públicos Entre 2003 e 2006 O pai de Débora tem desviado quase um milhão de reais do golpe Ele é apontado como responsável Pelas operações do esquema e pelos pagamentos A investigação no Stoke Contas Bancais Em nome da atriz De sua irmã Barda De seu irmão Ricardo Fiado Seco E de sua irmã Silvia Seco Foram abertas a mesma agência Em que dez empresas de cinco ONGs Tinham contas bancais E onde um dos gerentes permitia saques de altos valores Sem informar o Banco Central Desde então A atriz e cinco pessoas de sua família Tiveram os bens bloqueados pela justiça Agora ela luta para reverter o quadro A assessoria da atriz afirmou ao Fuxico Que nem ela nem seu advogado Comentaram o caso O juiz Alexandre de Carvalho Mesquita Na terceira vaga de fazenda pública Ter enviado um ofício ao desembargador Lucilito Francisco Da oitava Câmara Cível Perguntando se deve ou não ser definida A liberação dos valores bloqueados Nas contas dos restos Depois que a defesa de Débora De seus familiares Pediu a suspensão da ação Por conta das investigações Débora Só está aí Movimentando a Conta Salário Na qual recebe seus honorários Da TV Globo A emissora também não se pronuncia sobre o caso E agora a última do jornal André Maria E a última do jornal André Maria Jornal cheio de notícias até o fim Pink já conseguiu perder os 25 quilos Que ganhou durante a gravidez A cantora confessa que foi muito difícil Voltar ao corpo que tinha Pink engordou 25 quilos durante a gravidez Mas agora mais de um ano depois Do nascimento da filha Finalmente ela conseguiu recuperar o corpo Que tinha antes de ter bebê A cantora confessou a revista Cosmopolitan Que foi um processo muito difícil de emagrecer Ela conta que mais uma vez Escutou as pessoas dizer Que ela não emagreceria Eu pensei que me sentia como uma deusa Eles vendem essa droga Como se nunca fosse ser feminina Realmente me sentia mal Curti de tudo sim Engordei em 5 quilos Acho que minha filha foi parte de um cheesecake Disse Pink Mais de um ano depois da luz Pink continua a seguir uma dieta A cantora explica que tenta comer coisas saudáveis E que carne vermelha só come muito de vez em quando Muito bem Muito obrigado pela companhia e pela audiência O jornal André Mourinho Edição 2044 de hoje Fica para vocês Um beijo para vocês Um forte abraço E até mesmo se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui É a Lourde Atua Vida Abençoada Abençoada A cobertura de gente está contigo Assim é Abençoada 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 Tchau, tchau.